Já estive no Sistema Rural, oficialmente como funcionário recentemente, né? As outras vezes eu passei tirando férias de alguém, até na época do IEF Gomes, inclusive, que foi uma honra, inclusive. E trabalhar no Sistema Rural foi muito bom, né? Porque a gente está num ambiente que respira seriedade, não que os outros leis de comunicação não tenham, né? Lógico, cada um tem a sua marca de credibilidade, de profissionalismo. Mas foi muito importante a passagem por lá, para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, junto com os demais colegas que estão lá e que levam o nome dessa escola, que é a Rádio Rural, a Bianca. Há 60 anos, passaram por lá em nome dos profissionais que marcaram, né? A história da comunicação da região salidó. Interessante que nesses 60 anos a gente está vendo muita história, desde lá do princípio, a Rádio Rural, que tem o acervo, né? De arquivos de fotos, imagens. E você sabe também que no futuro, seu nome, sua imagem, né? Que hoje em dia a gente sabe da ligação da internet com o rádio, né? A sua imagem e nome sempre vai estar ligada também ao Sistema Rural, né? Sim, com certeza. A Rádio Rural tomou esse cuidado, né? Ao longo de sua história, de fazer memória dos profissionais que passaram por lá. E eu faço parte dessa história, né? Estive lá por um período. Certamente no futuro estarei também sendo lembrado em alguma coisa como estou agora, né? Como estou agora. E eu fico muito feliz por isso, muito lisonjeado. Repito, por fazer parte desse grande time, por ter feito parte desse grande time, que é a Rádio Rural de Caicó. Obrigado.